Olá, eu sou o Marcelo Poli e você está assistindo a primeira edição do Direto da Bolsa. Começamos com a Petrobras, que tem forte alta hoje. O mercado repercute a notícia de que a estatal reajustou em 5% o preço da venda do diesel nas refinarias. A Petrobras explicou que esse aumento busca alinhar o preço dos derivados aos valores praticados no mercado internacional, numa perspectiva de médio e longo prazos. Quando o assunto é produção, a Petrobras tem batido vários recordes. Nos dias 2 e 3 de março, foi atingida a carga total processada de 2,1 milhões de barris por dia. São 10 mil barris por dia a mais em relação ao recorde de janeiro. E a fase é ótima para o pão de açúcar na bolsa. Com a alta do pregão anterior, o valor de mercado da companhia bateu o recorde histórico, 26,8 bilhões de reais. Hoje, a valorização continuava nos primeiros negócios, com papéis subindo cerca de 1%. Os analistas têm elogiado bastante o crescimento orgânico no segmento de produtos alimentícios, que deve impulsionar o aumento da receita e a expansão da margem a partir deste ano. Por falar em alta, o Ibovespa tentava apagar o desempenho de uma semana que tem sido negativa. O principal índice da bolsa brasileira avançava 1,5%, buscando os 57 mil pontos, bastante impulsionado pela Petrobras. Março ainda é negativo em 1% para o Ibovespa. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição.